Bom, e agora vamos conferir as dicas de diversão para o fim de semana. No Virada Cultural de hoje, tem exposição e shows na capital. Para os amantes da MPB, a repórter Sabrina Scannone traz uma opção bem interessante. Oi Sabrina, boa tarde. Olá gente, eu estou aqui em um dos lugares com a vista mais bonita da cidade. É no Mirante Gourmet e neste sábado ocorre mais uma edição do projeto Mirante Gourmet Cultural. Desta vez, quem se apresenta é o cantor Oswaldo Montenegro. Que o verão saiba cuidar de nós, passageiros como a luz do céu. O músico vai apresentar o novo projeto Canção Nua. A ideia deste trabalho surgiu primeiro no canal do YouTube dele, onde o compositor canta músicas criadas por ele do jeito que elas nasceram, com apenas voz e violão. Então não perca o show deste sábado, aqui no Mirante Gourmet no Farol, às 8 da noite. A entrada custa R$ 120,00 inteiro e R$ 66,00. Mais informações pelo telefone 3032 5010. Leandro Melo traz agora uma dica super bacana de uma amostra fotográfica. Leandro, é com você. Gosta de conhecer um pouco do passado da cidade através de fotografias e textos? Então se liga nessa dica aí. Esta exposição é uma homenagem aos 60 anos do coqueiro mais famoso de Maceió. O Gogo da Ema já deve ter ouvido falar, né? Então quem vem prestigiar essa amostra pode encontrar, através de poemas, fotografias e até recortes de jornais. Um pouco da história da árvore que virou símbolo da cidade lá na década de 50. E essa amostra, ela está até o dia 14, aqui no Cantinho Cultural da Agência Central dos Correios, no centro de Maceió. Bacana, né? Então o recado está dado, vale a pena conferir um pouco dessa história, fazer essa viagem aí ao passado da capital. Eu vou passar a bola agora para o repórter, o Adson Correia, que vem com outra sugestão bacana aí para o seu domingo. Fui. Obrigado, Leandro. A minha dica é para quem gosta de música religiosa. Aqui no Centro Cultural João Paulo II, mais conhecido como Papódromo, no bairro do Trapiste da Barra, vai receber o grande show do padre Fábio de Melo. Ele vai cantar aquelas músicas do último trabalho, o solo sagrado. Essas músicas acabam mexendo com a gente. Por aqui, muita gente trabalhando, colocando telhado, o pessoal fazendo a limpeza, a iluminação também está sendo revisada. O show do padre Fábio de Melo acontece no domingo à noite. Os ingressos variam de 20 a 80 reais. O legal de tudo é que todo o dinheiro arrecadado por aqui será revertido em obras para revitalizar o Papódromo. Agora vamos com a Raquel Amorim, que traz outras informações de um super show que acontece em Maceió. Raquel?